A vida tem cruzes e dificuldades e exige renúncias para que vocês despojados das coisas pessoais da vida individualista possam se compreender e deixando as suas convicções extraídas da vida e das coisas da vida poderem fazer comunhão um com o outro. São dois universos que se unem, que se unem no amor. Renuncie-se a si mesmos para que o outro cresça. Renuncie-se a si mesmos para que cresçam os outros. Renuncie-se a si mesmos para que cresçam os outros. Renuncie-se a si mesmos para que cresçam os outros. Renuncie-se a si mesmos para que cresçam os outros. Renuncie-se a si mesmos para que cresçam os outros. Renuncie-se a si mesmos para que cresçam os outros. Eu não sei dizer essas duas 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 Legenda Adriana Zanotto